Ao mergulhar no seu olhar sereno Reencontrei rastros do que vivemos Navegador, águas de amor espero Longe do cais você me faz eterno Vem trazer ventos de paz Muda minha vida amor Eu te espero quando for Abraça meu destino, descobre meu caminho Querida, assim como essas flores Que nascem entre as pedras da vida Te beijo com meus olhos, te entendo sem palavras Amiga, depois de tanto tempo Pra tudo e tudo sempre Bem-vinda, vem trazer Ventos de paz Muda minha vida amor Eu te espero quando for Abraça meu destino, descobre meu caminho Querida, assim como essas flores Que nascem entre as pedras da vida Te beijo com meus olhos, te entendo sem palavras Amiga, depois de tanto tempo Pra tudo e tudo sempre Bem-vinda, meu amor Meu amor Amiga, depois de tanto tempo Amiga, depois de tanto tempo Não stove ou mesmo